É isso aí pessoal, estou aqui na rua Amador Bueno, vendo as obras do VLT da Baixada Santista, a linha 2 que está sendo implantada, que vai ligar a linha 1 ao centro da cidade, ao Valongo. Olha, notem que estamos chegando aqui pertinho da Praça José Bonifácio. A Praça José Bonifácio, que é a praça onde tem a Catedral de Ocesana de Santos, tem o Fórum, o Teatro Coliseu. Notem que aqui temos a estação em implantação José Bonifácio. Já temos aí a rede aérea do VLT, os trilhos prontos. Está previsto a partir do dia 16 de setembro de 2024, que é amanhã. Hoje a data do vídeo é 15 de setembro. O início dos testes, eles chamam de validação do VLT, passando por aqui. Ou seja, a via vai ter VLTs, uma simulação aí, inclusive vamos colocar carga no VLT, pelo que eu li no jornal A Tribuna, simulando passageiros. VLT, obviamente, então a partir do dia 16, amanhã, no caso, a rede aérea do VLT estará energizada. Eu vim aqui especialmente neste ponto, porque aqui é um dos pontos cruciais aí, porque é o cruzamento do VLT com o bonde, com a linha de bondes turísticas de Santos. É o cruzamento na rua Brascubas e também na rua João Pessoa acontece a mesma coisa. Notem que aqui temos, ainda não temos aí, ó, temos a rede aérea do VLT pronta, a do bonde ainda não está instalada de volta, mas vai haver um cruzamento aqui. E já temos o trilho, o cruzamento dos trilhos, já prontinho aí para o VLT cruzar com a linha de bondes. Aqui, vamos seguir aqui o trajeto da linha de bondes, né? Notem que aqui temos os trilhos, aqui está sendo, foi reasfaltada, repavimentada, né? A rua Brascubas. Esse prédio aqui, bonito aqui, é o Teatro Coliseu Santista. Um teatro que é, hoje, municipal, pertence à prefeitura, pertence ao povo. E ali à frente, temos o outro cruzamento, que também é um ponto que demorou aí para ser concluído, o outro cruzamento da rede aérea e dos trilhos do bonde com o VLT. São dois modais muito semelhantes, em termos de trilhos e em termos de usarem rede aérea, fiação para alimentação elétrica, tanto o bonde como o VLT. Ambos, também, a alimentação é por um fio, um cabo, né? Um cabo trolle, um fio trolle, ou catenar, enfim. Há várias denominações aqui. Agora ali, justamente, é o outro ponto, conforme eu falei para vocês, que no último vídeo, ainda não estava concluído. Como, a partir de amanhã, vai começar a haver aí, a passagem dos VLTs, obviamente que esse trecho tinha que estar pronto, e como a gente vê aqui, está pronto mesmo. Cruzamento dos trilhos do VLT e do bonde. Vale lembrar também que esse trecho, também, é um trecho por onde passam, passavam os trollebos, os ônibus elétricos, que apesar de não terem trilhos, vamos andar aqui um pouquinho, para chegar ali do outro lado. Apesar de não ter trilhos, também usa a fiação, a rede aérea. Então, aqui a gente já tem uma visão bem ampla do VLT, da linha do VLT, ao longo da rua João Pessoa, e o cruzamento com os trilhos de bonde. Aqui também não há a fiação dos bondes ainda, passada, repassada, porque aqui passavam os bondes, né? O turísticos. Então, há uma rede aérea. Então, o cruzamento aqui de rede aérea tem que ser com um equipamento próprio, para evitar qualquer tipo de choque aqui. E ali adiante, temos a estação Poupatempo do VLT, por quê? Por conta do Poupatempo que está aqui. Esta aqui é a linha que vai para o Valongo, que vai para o centro da cidade. Ok? É isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta. Grande abraço e até a próxima.